Ah, por um motivo é, é um motivo simples. A popularidade, o assédio das pessoas, a gente fica sempre muito preocupado, tem que se disfarçar pra ficar tranquilo nos lugares onde se vai, não é? Então, é possível, não é? É possível, assim, contando que o número do seu cartão de crédito seja verdadeiro. O senhor pode preencher o que o senhor quiser. Will, Will, dá licença, parou. Parou tudo, dá licença, dá licença. O senhor nem deveria estar preenchendo esta fichinha. Imagina, pra nós é uma honra receber uma figura tão ilustre aqui na Pousada Morada do Amor. Inclusive, eu quero lhe oferecer um fim de semana como cortesia. Obrigado, obrigado. Dá licença, só um minutinho. Tem um arquivo aqui que eu tenho que te mostrar, Suzana? Agora, Wilson. Um segundinho, vem aqui um minutinho, por favor. Antes de você oferecer qualquer coisa e ficar honrada com qualquer coisa, você tem que consultar o seu sócio. Esqueceu? O seu Wilson. É o seu Wilson, não é o seu nome? É o Wilson, sim, Wilson. O senhor já prestou atenção na conjugação do seu nome? Perfeito, olha aqui. É o Will remete ao futuro. Em inglês, obviamente, né? I will. Agora, o som é o som, o som que eu faço, o som que os artistas fazem, a música, juntando música ao futuro, o que é que dá? O Wilson, som do futuro. O senhor é o próprio som do futuro, seu Wilson. É bacana isso, gente. Você viu que aquele velho que é muito bom, isso que você fez. Muito obrigado, viu, seu Afonso. Essa é a poesia que o senhor fez, hein? Muito obrigado. É a poesia mesmo, assim, da poesia mesmo. Olha, nós estamos muito honrados com a sua presença aqui. Inclusive, gostaríamos de lhe oferecer esse final de semana como gratuidade. É a raza posada. Maravilha, adorei, adorei. Nós faremos isso agora. Agora, seu Afonso Carlos, se você me permite, é o mais famoso cantor do Brasil. Muito obrigado, muito obrigado. Agora, o que realmente nós, eu e a minha voz, mais queremos é não reconhecidos sermos. Meu Deus do céu, mas que coisa que o senhor fazia. Tá com uma facilidade, né? O senhor pode contar comigo, porque eu não contei pra ninguém que o senhor está aqui. Que bom, isso é ótimo. Afonso Carlos, é você mesmo. Olha o que a nossa senhora falou, eu não acreditei. Não, não é o Afonso Carlos, eu me confundi. Não, é o Carlos Afonso. Ah, com essa voz, você não engana ninguém. Ai, que di... Olha, será que você me dá um autógrafo assim, sei lá? Olha, sinceramente, mas eu acho que a princesinha tem direito a saber o nosso segredinho, né? Não é uma boa, não tem problema nenhum. Não é a sua graça, meu amor? Mia! Mia, olha que bonitinho. É a coisa que os gatinhos tanto gostam de fazer, e uma gatinha como você com certeza, que é Mia. Mia, 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 Mia. Mia! Mia de gato, que gênio! Eu também gostaria de uma foto dessa, maravilhosa. Ah, ok. Ah, eu também que... Eu sou muito sua fã e eu amo as suas músicas, eu amo. Eu amo o meu passado me condena, eu amo o coração desvastado, peito magistrado. Mas eu gosto mesmo, são daquelas músicas mais calientes, sabe? Eu te amo na cama e te jogo na lama. É bom, as canções são todas muito românticas, né? Aliás, o que existe de mais pornográfico são as canções de amor. Gostou? Ótimo. Olha, vocês são muito simpáticos. Eu gostaria muito de pedir um grande favor. Eu venho de uma turnê incrível, muito cansaço. Eu gostaria de pedir a vocês silêncio e sigilo. Não é sigilo, você tem que se ouvir um grilo. Olha, se depender de mim, você pode... Abaixo! Silêncio, se depender de mim. Fica tranquilo, ninguém vai ficar sabendo. Ótimo. Ai, gente. É ele, tia Jussara. Tá, pode deixar. Eu mando. Tá bom, agora ó, tem que desligar que eu já liguei pra toda minha família por parte de mãe. Agora eu vou ligar pra família por parte de pai. Tá, beijo nas crianças, tchau. Minha, vem cá, ninguém perguntou da nossa aula de mel? Ninguém da sua família quer saber sobre a gente? Quer saber sobre mim? Com um assunto desse dando sopa, Fábio, quem que vai querer saber da gente? A gente vai querer saber da gente. Vem pra cá agora da gente. Vem cá um pouquinhozinho. Eu vou, só rapidinho. Não, peraí. Acredite, você vai me deixar aqui sozinho pra tirar foto de outro homem? Eu tenho que aproveitar que ele tá na piscina agora. Eu não entendi essa coisa da piscina. O que que tem aí, piscina? Mais à vontade, com menos roupa. Mas se quiser eu fico pelada aqui pra você agora. É isso o problema? É diferente, você não é famoso. Não sou famoso ainda. Porque a hora que eu te assassinar por ficar falando besteira, eu vou ser capa de todos os jornais. Você tá completamente doida, minha. Pelo amor de Deus, até o autógrafo da pessoa vai querer foto. O cara chegou aqui falando que queria descansar, você vai lá encher o saco do homem. Ai, não viaja, Fábio. O artista tem que estar sempre disponível pros seus fãs. Claro! Isso é uma bobagem o que você tá falando agora. Você não sabe como é desagradável essas abordagens do fã pro famoso? Vem cá, você tá falando daquela atriz Christy Maia de novo, é isso? Você tá comparando ela com o Afonso Carlos, aquela atriz de quinta categoria. Por favor, ela não tem nem a humildade dele, Fábio. Por favor. A Christy é super humilde. Precisava ver como ela tinha paciência pra meros desconhecidos. Assim, a maior assaltante veio e me deu uma coronhada assim na testa. Eu caí desacordado no chão, ele pegou meu braço e deu uma torcida pra falar. Crack, subiu o osso e eu acordei apavorado. Eu não tô acreditando que você veio. Olha, eu sou tanto afã. Ai, meu Deus. Eu tô emocionada, tô nervosa, tô. Então vou te dar uma fotinho que eu tenho aqui. Pra você, assinada, autografada. Ai, que emoção, tá linda. Diz uma coisa. O Zé Ramos, ele tem bapho? É, sabia. Aquele menino, o Antônio Carlos, ele é guinho. É, tá na cara, né? Sabido. Olha só, tá doendo aqui. Tá doendo. Tô doente aqui. Desculpa. Tá com ciúminho. Vai ficar tudo bem. Não tô bem? Tá bem. Eu que não tô bem, que eu tô péssimo. Mas sua mãe não era uma desconhecida. Nossa, minha mãe completamente desconhecida. Você botar na internet, dona Ruth, não vai aparecer nenhuma dona Ruth, mãe do Fábio. Não, aparecem outras dona Ruth. Mãe do Fábio não existe. Já entendi, já entendi. Você tá com ciúme do Afonso Carlos. Eu tô com ciúme. Vou ser triste ver você assim. Eu estou simplesmente inconformado com essa tua reação juvenil ao Afonso Carlos. Só porque ele é, tipo, incrível, tem aquele vozeirão, é rico, é conhecido internacionalmente, lida com maestria com as palavras e inteligente, né, também. Realmente, você colocando dessa forma, agora até me deu um pouquinho de ciúme. Porque ela é uma pessoa perfeita. Mas, realmente, assim, a questão que eu quero te jogar aqui na roda é que eu acho que você podia ser um pouquinho menos deslumbrada. Eu? Tô super controlada. Deslumbrada tá Suzana. Wilson, pelo amor de Deus. Aí, Fábio, você vai precisar ser forte, cara. Eu vi esse maluco fazendo contigo a mesma coisa que ele fez comigo. Exatamente. Eu fui lá pra dar um espor-nome. Daqui a pouco eu tava praticamente sentado no colo dele fazendo pocotó, pocotó. Tô todo tremendo de emoção. E eu, cara, que tava prestes a expulsar ele da pousada, o que que eu fiz? Convidei ele pra passar um fim de semana gratuito. Nem minha mãe, cara, ela paga aqui. Pelo amor de Deus, Wilson. É porque ele vem falando com você. Aí com aquela voz veludada, aquele olhar dele se sedutor. Aí aquilo vai te subindo aqui pela nuca, vai te descendo aqui pelo cérebro. Enquanto você vê como é que você briga com uma pessoa dessas. Como é que você vai perguntar isso pra mim, cara? Tá perguntando pra mim isso? Ele tá quase pegando minha ex-mulher debaixo do meu nariz. E eu tô indo lá pedir pra eu tirar uma fotinho com ele. Um autógrafo na testa. Não, a gente precisa achar um defeito nele. Foi assim que funcionou com a Christy pra mim, entendeu? Eu deixei de ter adoração por ela depois que eu descobri que ela não era perfeita. Minha linda, meu amor, cheguei. Oi, amor. Bem, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Vou te encontrar em casa. Eu não sabia que você chegava tão cedo. Nossa, tá ofegante, né? Com uma quentura no corpo. Eu tô pensando no meu mal, uma virose. Tá suadíssima. Febre, virose, essas coisas. Pelo amor de Deus, você está péssimo. Ainda bem que eu cheguei agora. Ainda bem, pra cuidar de mim. Claro que é. Se você toma um vento errado, aí você pega pneumonia. Nossa, imagina só. Não, vamos descecar pela toalha. Não precisa de toalha, meu Deus. O que é isso? Meu Deus, surgiu esse homem. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pode ser um paparazzo. O que é paparazzo? De onde esse paparazzo? Ele protege. Eles estão cada vez piores, gente. Aí foi então que eu percebi que eu não podia ficar com uma pessoa assim. Entendi, cara. Tá certo você. A mulher é promíscua, mentirosa, cheia das coisas... Não, não, não. Uma mulher desatenta. Uma mulher que não tinha cuidado. Porque uma pessoa que não percebe que atrás do sofá tem um paparazzo é uma pessoa que não tem atenção consigo própria. Como é que uma pessoa... De um filho, de repente? É verdade. Tá rindo o quê? Não tô rindo não, cara. A ingenuidade é uma virtude, né, Fábio? Rapaz, sabe o que tu tem que fazer? Tu tem que ficar de olho na tua mulher, cara. Porque esse Afonso Castro tá soltinho aí na posada, rapaz. Se eu fosse você, garrava ela, não desgarrava mais. Enquanto isso aqui que eu vou fazer, eu vou lá tentar descobrir algum defeito desse poeta das massas que canta em canta. Porque a gente precisa desrespeitar ele pra poder se respeitar um pouco mais. Cuidado, Wilson. Cuidado que você já está falando como Afonso Carlos, fazendo jogadinhas de palavras, é respeito com desrespeito. Cuidado. Ele tá contaminando a posada, cara. Eu vou lá correndo, sabe? Porque ao invés de empresário de posada falida, eu vou virar, sabe o quê? Letrista de banda decadente. Fui. Mas e a minha caipirinha, Wilson? Soca senhora. Um pouquinho de cabelo? Posso tentar sim, tia velha. Tá bom, depois eu te ligo com novidades. Beijo. Ô, Miá, na boa, você acha que esse Afonso Carlos, ele te enxerga? Eu até entendo que esses famosinhos, eles são, deixa você um pouco deslumbrada assim, eles são sedutores, mas pelo amor de Deus, o papo deles é com eles mesmo o tempo todo, é espelho. Esse tipo de comportamento seu deslumbrado é o que alimenta a existência deles. Nossa, que propriedade pra falar tudo isso, né? Foi o que aconteceu com você e a Christy.